Bicampeão estadual em 2020 por dois clubes diferentes. Sim, esse é Yuri César, campeão cearense pelo Fortaleza e que levantou o caneco no Rio de Janeiro com o Flamengo no início do ano. Emprestado pelo Flamengo, ele comentou sobre a fase atual que vive e deixou no ar um possível retorno ao clube que o revelou. Em entrevista exclusiva ao jornalista Eduardo Afonso, o garoto de 20 anos hoje brilha com a camisa do Fortaleza o jogador se tornou o showdó do treinador Rogério Senny e ganhou até o apelido de moleque lisó da torcida. Se atualmente Yuri convive com o sucesso na nova casa, a sensação de quando trocou o Rio por Fortaleza era bem diferente. O começo foi difícil pela escolha, não tinha dimensão de que tudo isso iria acontecer, foi muito rápido falando que iria para o Fortaleza. Foi difícil absorver de sair de um clube grande como o Flamengo e vir para o Nordeste, tudo diferente, mas fui muito feliz na escolha. Meus companheiros me abraçaram, contei Yuri, que vibrou com mais uma conquista no ano. Muito bom ser campeão duas vezes. Fiz parte do elenco, do Flamengo, no começo do ano. Feliz ter essa marca ainda novo. Muito feliz. É gratificante, completou. Nascido em 2000, Yuri César ainda tinha mais um ano de base para jogar, mas, por conta de todo o sucesso feito em 2019, viu o Flamengo apresentar um projeto para a temporada seguinte. Começar o Carioca comandando o time profissional até o retorno dos mais experientes. Com a volta dos medalhões, Yuri acabou sendo emprestado ao Fortaleza para ganhar rodagem. No Nordeste, além de embalar no profissional, viu seus ex-companheiros de base ganhando espaço em um momento delicado dos cariocas e dando conta do recado, algo que tirou o sorriso do rosto de Yuri. E o meia atacante ainda deixou em aberto uma volta ao Flamengo. Fruto de muito trabalho dos moleques na base, ganhamos tudo o ano passado. Alguma hora iria ser visto. Os moleques deram conta quando, o Flamengo, precisou, fico feliz com eles fazendo parte disso, desse momento e dando conta do recado quando tem que ser. Uma hora vai chegar também, a minha chance, estou feliz fazendo o mesmo que eles, disse, o jogador, que exaltou o tratamento que recebeu do Fortaleza. Eu sou muito grato pela oportunidade que o Fortaleza me deu, mas estou fazendo o meu melhor, não estou pensando em nada além disso, tenho que dar meu máximo aqui que as coisas vão acontecer naturalmente. Meu foco é jogar bem e vai dar tudo certo. Eu sou muito grato. 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 O que é isso?